A cidade cresce e os serviços públicos crescem com ela. Por isso, o TCA passou a atender toda a extensão da Avenida Melvin Jones. São centenas de usuários e famílias, principalmente dos prédios, dos condomínios, Parque das Palmeiras, Parque das Orquídeas e Parque Arvoredo. São seis pontos ao total. Três no Jardim Abolição, dois na Avenida Melvin Jones e um na Praça do Tancredo Neves. Os usuários que necessitam se deslocar até a Uni Araras e o Jardim Universitário agora devem utilizar a linha Esplanada Planalto, que ela faz a ida e a volta pela Godofredo Silvia Telles. Informações, dúvidas e sugestões, ouvidoria WhatsApp do TCA 995601922.